A concorrência que se cuide. Está chegando no mercado brasileiro mais uma opção de carro elétrico. É o BYD Dolphin. Isso mesmo, um hatch compacto com bastante espaço interno que chega com preço bem agressivo. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes desse carrinho. Bora lá! Bom, pessoal, falando assim do visual do carro, o pessoal da BYD, eles querem relacionar a imagem do Dolphin com o golfinho. É, fica meio complicado, né, da gente tentar enxergar um golfinho aqui. Mas o que dá para falar? Ele tem formas realmente fluidas, apesar de ter um visual robusto, né? A frente dele, ó, vocês veem aqui com essa grade mais fechada, o que é comum aos carros elétricos, né, que normalmente tem a grade dianteira mais fechada, né, porque não tem tanto a necessidade da refrigeração do motor. E ele tem esses elementos aqui em LED, né, num contorno aqui aos faróis e fazendo uma base também para a grade dianteira. Na parte de baixo, um elemento com uma cor diferenciada no para-choque. E quando a gente vai para as laterais, a gente vê rodas com um desenho mais fechado também, né? As rodas têm um desenho um pouco mais fechado para favorecer um pouco a aerodinâmica. E o que eu achei legal aqui nas laterais são esses vincos marcantes, né, que formam e que sugerem essa fluidez, né? Talvez seja aí a fluidez sugerida por um golfinho nadando, né? Pode ser por aí. E elementos, falando em elementos de mar, quando a gente vai para a traseira do carro, a gente vê essas lanternas mais horizontalizadas, né, que são unidas por um elemento luminoso e dentro dele, emendando com as lanternas, um desenho de ondas bem legal, tudo em LED, que dá um visual bem bacana para o carro no escuro, né, de noite. Bem bacana o carro, né? Pois é, agora vamos lá para dentro que a gente vai ver os detalhes do interior do carro. Bom, galera, aqui dentro do carro, o que a gente pode perceber é que realmente o acabamento é de boa qualidade. É um acabamento legal. O carro tem um desenho interno muito bacana, bem moderninho, né? Detalhes que a gente já vê de cara. Primeiro, volante, é multifuncional, você tem todos os comandos à mão. Mas ele só tem regulagem de altura, né, não tem regulagem de distância. Os bancos, bancos dianteiros, em formato esportivo, são bem bonitos os bancos, né, com formato esportivo. Porém, os dois dianteiros são mais estreitos. A pessoa, assim, com um corpo mais avantajado vai se sentir um pouco apertado nesses bancos. Mas a posição de dirigir é mais elevada e é interessante. Agora, acabamento com materiais de boa qualidade. Você vê texturas e cores diferentes no painel, né? O painel de instrumentos com uma telinha bem pequena. Bem pequena mesmo, mas todo digital. Traz todas as informações do carro aí, inclusive da bateria, como é que tá a carga, como é que tá a recarga da bateria. Você tem todas as informações ali. E a cereja do bolo tá no centro do painel, que é a central multimídia, com 12,8 polegadas na tela tátil, né? É uma tela de tamanho considerável e o grande barato dela é que ela gira, ela pode ficar na posição vertical horizontal e ainda traz a possibilidade de ser transformada em um console de videogame, sabe? Você pode, a criançada pode jogar videogame numa boa desde que o carro esteja parado. E quer mais? Tem também a possibilidade de karaokê. É isso aí, galera. Só espetar um microfonezinho lá, que já vem no carro, e cantar a música que você escolher. Tem uma playlist com N músicas de repertório de música popular brasileira. É bem legal. Então, assim, é um carro que tem também destaque pro espaço interno dele. Ele é um compacto, com espaço interno considerável, pra um hatch compacto, principalmente no banco de trás, onde o assoalho é totalmente plano, né? Já que a bateria do carro fica lá embaixo do assoalho, e ela é bem fina a bateria. Então, sobra espaço ali atrás pros passageiros de trás. Beleza, dois passageiros vão com conforto, três já vão apertadinhos. Mas os dois vão com bastante espaço pras pernas, e conseguem sentar numa posição confortável. Lá atrás, porta-malas, 250 litros. É pouco, né? É pequeno pra um hatch compacto. Mas tá dentro do padrão, e se a gente for pensar em termos de um carro urbano, que é a proposta dele, 250 litros dá pra segurar a onda, né? Legal, espaço interno bom, acabamento de excelente qualidade, bem legal, com padrão bem acima. E é isso aí. Agora, vamos dirigir, né? Vamos ver qual é que é do BYD Dolphin na rua. Vamos lá. Agora a gente está aqui ao volante do BYD Dolphin. Esse compactozinho, o hatch compacto, que tá chegando aí no mercado brasileiro, né? Vocês viram aí, a gente já mostrou, o visual do carro é interessante. O carro, ele tem um motor elétrico de 95 cavalos e cerca de 18 quilogramas-força de torque. Uma potência legal e um torque legal pra um carro que pesa em torno de 1.400 quilos, né? A autonomia declarada dele é de 291 quilômetros. O pessoal da BYD, eles afirmam que se o motorista não pisar fundo no pedal, esse carro chega até 400 quilômetros de autonomia, ou seja, um alcance aí de 400 quilômetros, que é um considerável alcance pra um carro elétrico compacto, né? Bom, e o que a gente diz aí do desempenho dele? É um carro super ágil. A gente andou nesse trânsito conturbado de São Paulo, trânsito urbano pesado, né? Com muito congestionamento. E ele demonstrou, assim, total agilidade, né? Com respostas muito rápidas às acelerações. Ou seja, é um carro que você, no dia a dia, precisando de fazer uma ultrapassagem rápida, ele é muito ágil, responde muito rápido e tem, assim, um rodar bem legal. É um carro divertido de se dirigir, né? Tem a direção muito bem calibrada, as suspensões um pouquinho mais duras, mas, assim, é um carro bacana, bem urbano mesmo. Um carro com uma proposta pra cidade, é claro. A gente não teve a oportunidade de dirigir na estrada, mas tudo indica que é um carro que desenvolve bem também. Apesar de não ter números muito grandes, assim, no que diz respeito à potência e torque. Nesse primeiro lote que vai estar à venda aí, a BYD tá dando, já no pacote, o wallbox, né? Que é aquele carregador que você instala em casa. Mas, na prática, é o seguinte. Se você for recarregar a bateria dele na tomada de casa, né? Na tomada de três pinos, né? Na rede elétrica normal de 127 ou 220 volts, ele demora cerca de sete horas pra recarregar de 30% a 80% da bateria. Agora, se você for recarregar aqueles carregadores rápidos, né? Que você encontra em shopping ou nas concessionárias da marca, ele vai recarregar dos mesmos 30% a 80% em apenas 25 minutos. Bem mais rápido, né? Bom, o BYD Dolphin EV chega com um pacote único aí de equipamentos de série, né? Que traz seis airbags, ele tem controle de tração e estabilidade, auxílio de partida em rampa, três modos de condução, ou seja, um carro com um pacote relativamente legal. O único opcional que ele tem é o sistema de chave presencial, que pode ser um cartão ou um anel. É isso mesmo, um anel que você bota no dedo, pode andar com ele numa boa, sem problema. E pra abrir as portas do carro, basta chegar perto do retrovisor, do lado do motorista, que ele destrava as portas. É isso aí, galera. O BYD Dolphin EV, ele tem garantia de três anos ou oito anos para bateria. Então é isso aí, galera. Esse é o BYD Dolphin, um carro que promete criar uma dor de cabeça aí para os concorrentes, né? Os principais Renault Kwid, o Chery iCar e o modelo da JAC também. É um segmento que aos poucos vem crescendo no mercado brasileiro e os preços vão só reduzindo. Quem sabe, você não está pensando em colocar um elétrico na garagem da sua casa? Está aí, ó. Mais uma opção. É isso aí. Gostou do vídeo? Curtiu? Ativa o sininho e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O Vrum está aí para trazer as novidades do setor automotivo para vocês. Valeu, galera. Obrigado e até uma próxima.